O mutirão contra o Aedes aegypti foi realizado neste sábado, dia 23, no bairro Pernambuquinho, em Santana do Matos, o bairro da cidade com o maior índice de infestação de larvas do mosquito. Confira o relatório estatístico do primeiro ciclo do LI 2016. Foram trabalhado apenas 10% dos imóveis. Bairro Alecrim, índice de infestação predial 16%, imóveis trabalhado 24%. Alto da Boa Vista, 13,3%, 16 imóveis trabalhado. Pernambuquinho, 40%, 10 imóveis trabalhados. Centro, 1,1%, 87 imóveis trabalhado. Santa Rosa, 4%, 24 imóveis trabalhado. Nova Aparecida, 14,7%, 34 imóveis trabalhado. Santa Luzia, 7,3%, 109 imóveis trabalhados. Conjunto Lavosia e Maia, 17,1%, 35 imóveis trabalhado. Já o total em toda a cidade do índice de infestação predial é de 29,6%. Total de imóveis inspecionados, 383. Por isso, a ideia do grupo de voluntários e agentes de endemias é entrar realmente em todas as casas. Olhar, procurar os focos, orientar os moradores, para que cada um também faça a orientação e tenha condição de fazer essa parte. Um dos meios mais eficaz encontrado pelo grupo de amigos voluntários é colocar piabas em todas as caixas d'água. Explica um dos idealizadores e voluntário do mutirão. Tem pessoas que aceitam, sem nenhum problema, mas tem umas que ficam em dúvida. Será que colocam essa piaba? Será que não vão colocar? Outras dizem que está cheia, a caixa está limpa. Quando a gente vai ver, na verdade, não está limpa. É ali onde tem um foco. Então, é necessário passar em todas as casas, não deixar nenhum sem olhar. Porque é ali onde pode ter um foco de dengue. Não só aquela casa suja, aparentemente, como aquela casa também, aparentemente, limpa. Que a gente diz assim, nessa casa não tem foco. E é ali que tem um foco. Então, é importante a pessoa colaborar, a sociedade, para a gente combater esse mosquito. De Lima, o primeiro barro que a gente fez semana passada, a primeira vez a pessoa leva um susto. Mas a gente fez um trabalho bonito com a comunidade. E essa galera que a gente está junto é muito boa. Pessoas reclamam que a comunidade não ajuda. Mas é um entender, está entendendo? Talvez só o grupo da gente que já está acostumado fazendo, a gente está mais entrosado. Vai na casa, que o trabalho é com uma piaba. Eu estou achando que a galera está gostando, está participando com a gente. Eu digo a você que a comunidade não entra porque não sabe. Mas só a gente do grupo está fazendo um trabalho primeiro. Está entendendo? E o próximo bairro, a outra da Boa Vista, galera. Estamos juntos. Durante o mutirão, os agentes de endemia e voluntários passaram casa a casa do bairro Pernambuquinho. Encontramos alguns imóveis fechados ou abandonados. No caso desse imóvel, conseguimos que o responsável que estava com a chave abrisse para que fosse feita a visita. Vamos entrar aqui nessa casa abandonada, como vocês estão vendo. Olha o telhado aí. Tem os agentes de endemias. A gente está entrando aqui para dar uma verificada. Porque pode encontrar algum tipo de foco aqui dentro. Um gato morto foi encontrado. Outra aqui. Aumenta a casa antiga. Abandonada. Que é o muro. Vai ver aqui que tem água aqui. Tomou água aqui em cima de uma fossa. Cadê? Isso é uma fossa. Mal cheiro de fossa. Muito lixo aqui. Os agentes estão chegando aqui para... A gente está subindo aqui na caixa para ver se encontra... Tem água, Branquinho, aí? Não, está vazia. Está vazia, né? É bem quando a chuva é acumulada, não, né? Coloquei aqui. A caixa não acumulou água. A gente já verificou. Olha, Adelino, é de uma importância muito grande. Porque, assim como nós, se dispusemos a sair de nossas casas e abraçar essa causa que vem acabando com a nossa cidade aí, com a sociedade. A gente também quer passar para as pessoas também que elas também podem ajudar. Porque não precisa ser só um órgão público ou, se não, alguma pessoa ligada à prefeitura ou coisa assim para ajudar, não. Tem que partir de cada um da gente. A iniciativa é uma iniciativa muito válida. E eu quero convidar todos para vir a cada dia crescendo com a gente nessa busca de acabar com isso. Porque o que a gente vê é muito triste o que vê aí nas pessoas, né? Na minha casa, por exemplo, não tem ninguém com esse problema. Mas eu me sensibilizo em tentar ajudar as pessoas que estão passando por isso. As notificações dos casos de zika se tornaram obrigatórias em todo o Brasil. A determinação é do Ministério da Saúde, que fez uma parceria com os estados e municípios. O importante desse mutirão, Ed Lima, é a gente combater, na realidade, o mosquito Aedes aegypti, que está assolando a nossa cidade. Então, hoje o dia foi no bairro Pernambuquinho. Foi proveitoso hoje. Na realidade, a gente encontrou muitos focos do mosquito hoje aqui nesse bairro. Porque ele é um bairro que existe muitas caixas d'água cobertas só com telha. Então, a gente estendeu esse mutirão hoje aqui porque, em virtude do resultado que veio de Caicó, então aqui o foco estava maior. A aceitação hoje, Ed Lima, ela está bem melhor do que antes. Antigamente, o pessoal tinha um tabu que não queria que os agentes de endemia entrassem em suas residências, tipo, para não encontrar um foco devido, pensar que a sua casa estaria suja. Hoje não. A pessoa está tendo uma aceitação mais até pelo meio de comunicações, de orientações. A gente entra na casa com mais facilidade. E esse tabu foi quebrado porque, na realidade, não é só em casas que estão sujas que encontram o mosquito da dengue. Porque, na realidade, ele gosta mais de alva limpa. Então, a gente entrou em casas totalmente limpas, mas a caixa com foco no mosquito porque a alva estava limpa. Então, foi encontrado vários focos em casas limpas, mas a caixa existiu o foco do mosquito. O mutirão é muito importante para a conscientização de todos e a ajuda da comunidade. Esse grupo de amigos que é de uma suma importância para o nosso município. Fazendo a limpeza, conscientizando a população e que a gente espera que, a partir desses mutirões, as pessoas, já conscientizadas, ajudem da melhor forma possível para combater esse mal que assola o nosso município. A população aceita de uma maneira extraordinária, abrindo as portas de suas casas, os portões de seus quintais, ajudando também. E está sendo tudo perfeito, Adilma. Tudo da melhor forma possível. E eu não tenho o que reclamar, também os amigos não têm o que reclamar. A gente está tendo uma aceitação e uma visibilidade de um bom tamanho, todo o nosso município. Eu acho que já fora do município, com os comentários, vai se virar uma coisa rotineira e a gente vai acabar esse mal. É o que se espera. Adilma, eu acho muito importante essa contribuição. Primeiro, eu quero agradecer ao grupo de amigos, que é muito importante esse trabalho. E também, com parceria com a Secretaria de Obras e a nós, da Indemias, dando nossa contrapartida também com os agentes. Pedimos a colaboração das mulheres também. Hoje nós tivemos quatro mulheres e pedimos que no sábado as outras mulheres se unam a gente para aumentar esse grupo. Eu acho que é muito importante, já que a gente trabalha, mas fica um pouco a fazer, que o povo não bota tudo. Eu acho que é importante, né? O município ajudar e o povo ajudar muito mais, né? Essa ideia minha começou do episódio que aconteceu na minha família. Uma pessoa muito importante, minha mãe, veio dessa crise, dessa epidemia. Aí depois do enterro, eu estava na calçada, fiquei analisando, conversando, chamei os amigos, botei em grupo. A galera gostou e estamos juntos, como eu falo, que é boa gente junto, que faz um trabalho bonito. E outra coisa também, nossa cidade, famílias, amigos, estão em certos cantos, querendo visitar a gente. E a nossa cidade nessa situação, aí eu botei na cabeça de chamar a galera e estamos juntos, a gente. E chegamos ao final de mais um mutirão. Esperamos que os moradores do bairro façam a sua parte, na prevenção e o cuidado de suas próprias casas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho